Mas olha que luz mais bonita no estacionamento do shopping! Seguinte, o pedido de vocês é uma ordem e estou de volta aqui para fazer mais garimpos. Se no outro garimpo eu fiz achadinhos de looks de Réveillon, dessa vez, como eu disse, o pedido de vocês é uma ordem e eu vim aqui procurar looks de Natal. Tomara que a gente ache, né? Yeeey! Primeiro look por aqui. Focarei em looks mais traficais, porque afinal a gente passa calor no Natal, né? Eu, pelo menos, sempre passo. E aí foi o seguinte, essa saia é maravilhosa. Eu vim... Quando eu vi, eu já estava vindo para o provador. Então foi assim, um achadinho, uns 45 do segundo tempo. Não tinha muitos tamanhos, então eu tive que pegar um pouquinho menor, 38. E eu queria, na verdade, um copo de jeans para colocar aqui, que eu acho que ia ficar mais bonito. Mas não tinha e aí eu peguei essa blusinha branca só para compor mesmo. Gostaram? Pela minha segunda escolha, vocês já vão ver e perceber que eu adoro saias para o Natal. Eu acho que fica arrumado e fresquinho. Essa aqui eu achei com uma estampa linda. E apesar de ter sido mais grossinho, a única coisa negativa, assim, pelo menos a meu ver, é que ela é molinha. Então, para quem tem quadril largo e se incomoda com isso, ela não dá aquela sentada boa, sabe? Mas ela é bonita. E esse bagadinho aqui eu acho muito feminino. E aí eu repeti a blusa aqui em cima para compor o look. Esse look aqui não era a minha primeira opção de combinação. Na verdade, eu queria colocar essa blusa peplum aqui com esse shortinho de listras. Mas ele é tipo bermudinha mais justa. Eu achei que ele ia ser um short de alfaiataria, sabe? Mais folgadinho. Aí eu acho que não ficou tão legal. E aí meu plano B foi juntar essa blusa peplum, que eu achei muito fofa. E muito bonitinha com essa saia. Mais uma saia. Desculpa, eu estou um pouco monotemática. Mas com mais uma saia, sabe? Dessa vez de listras e lápis, né? Vocês estão conseguindo ver? Ó, parei. E eu achei ela muito bonita. Adorei essa fenda na frente. Normalmente a gente vê o atrás ou do lado. Eu gostei. E me julguem, né, gente? Eu sempre achei um pouco cafuna esse negócio de usar vermelho do Natal. Mas esse ano eu estou pagando minha língua e achando muito bonitinho esse vestido vermelho. E eu amei essa blusa. Uma coisa puxa a outra. E aí da blusa vermelha eu vim para o quê? Para o vestido vermelho. Eu achei que ele fica um pouco justo aqui embaixo. E acaba marcando a barriguinha. Mas nada que uma pancinha mais alta não resolva, né? De todo modo, esse vestido é bem basiquinho. Tem só esses babadinhos na manga. Na manga. E eu acho que é uma boa oportunidade da gente fazer um look básico, minimalista e bonito. Ou então, tipo, ter um look mais básico e usar nos acessórios. Um sapato mais interessante, um brinco, um colar. Acho que fica legal. Essa blusa branca está cobrindo todos os furos de peças que eu não consegui achar ideal. Mas que eu quis trazer do mesmo jeito para mostrar para vocês. Seguinte, mudando completamente o estilo dos looks. Esse vestidinho jeans. Eu achei ele mais informal para quem tem um Natal mais tranquilo. E aí dá para fazer uma sobreposiçãozinha com uma blusa. Um pouquinho menos volumosa, né? Para não ficar embolada aqui. E de todo modo, o que eu achei legal desse vestido é que ele é tipo jeans. Então, ele é mais grossinho. Não fica aquele bololô de roupa aqui embaixo. Ele disfarça bem. E aí você consegue fazer sobreposição. Sobreposição sem muita dor de cabeça. Ó, eu acho que esse é meu look favorito até agora. Foi o primeiro que eu tinha pego quando entrei na loja. Essa saia é fofíssima. Ela ficou um pouco folgada. Porque ela tem um botão aqui para prender. Então, não dá para regular tão bem. Mas ajustando aqui. Acho que eu vou levar. Acho ela muito fofa. E essa blusa aqui que ficou um par bonito, né? Um colorido. Ficou legal. Só que ela é apertadinha, tá vendo? Ó. Apesar de ser M, é bem apertadinha. Mas a ideia do look em si ficou fofa. E a cara do Natal na minha casa. Bem fresquinha. Ai, gente. Que look mais fofo. Não sei se eu usaria no Natal. Mas certamente usaria na vida. Esse short aqui é lindo. Eu tive que pegar o 42. Eu achei o 40 muito pequeno. E acertei. Porque mesmo assim, ela é aquela típica peça. Difícil de subir. Sabe, para passar pelo quadril, é um tormento. Mas ela fica certinha na cintura. Meninas de quadril largo, vocês irão me entender. E essa blusa, eu achei que o único problema é o elástico, né? Porque isso aqui não dá para chamar de elástico, né? O negócio está folgadíssimo. De todo modo. É um chaminho, né? Um negócio meio oversized. E para finalizar o garimpo aqui na Riachuelo, porque depois eu vou tentar dar uma passadinha na C&A. Inclusive, eu me dei conta de que eu não tinha dito ainda que eu estava na Riachuelo. Mas se vocês forem boas de garimpo, já deviam ter percebido pelo provador, né? Mas vamos lá. Amei esse vestido. Minha cara. E agora eu não sei se eu levo o vestido ou se eu levo a saia. Ai, Jesus. Seguinte, dessa mesma estampa tinha saia e blusa, mas eu achei o vestido mais bonitinho. E atrás, ele tem esse decotinho aqui, que como eu estou de top de renda, tá vendo? Ele está aparecendo aqui. E acaba sendo uma solução para usar essa roupa, porque ela é bem fininha, né? Vai ficar transparente. Então o top de renda resolve na frente e fica bonitinho atrás. Ah, Marta, você é uma pessoa maravilhosa. Ficou 25 minutos na fila da Riachuelo para descobrir na hora do caixa, que tinha esquecido a carteira, graças a Deus, no carro, porque senão nem o estacionamento do shopping eu ia conseguir passar. Que maravilha, né? Aí eu vou torcer para outro dia, quando eu estiver no shopping, eu voltar lá e ainda ter a saia, né? Cheguei aqui na C&A e confesso que eu tive muita dificuldade, viu? Toda vez que eu venho aqui na C&A do shopping bar, é assim. Tem muitos tamanhos, tipo PP e G, e nunca tem M. Muita, muita dificuldade. Achei muitas coisas bonitas, mas a má notícia é que eu não consigo trazer quase nada para o promedor, porque tivesse provavelmente o tamanho. De todo modo, no geral, as peças aqui da C&A estão mais arrumadinhas, assim, mais C&A de Natal, sabe? Tipo esse vestido aqui, ele ficou folgado na alça, se você tivesse que levar para casa, você poderia que apertar aqui. Tinha outro azul meio floral, que eu achei mais bonito. Mas só esse aqui tinha meu tamanho. Eu acho que serve para gostar, midi, bonito. Esse detalhe aqui nas costas. E tem um tecido, ah, era isso que eu ia falar, ele tem um tecidinho mais fino. No vídeo provavelmente não vai dar para perceber, mas ele é mais delicado. Gostei real. Essa blusinha aqui foi uma das poucas que eu não consegui montar o look completo. Não achei nada da parte de baixo que tivesse meu tamanho. Mas eu trouxe mesmo assim, coloquei com esse short, que é até da coleção 4 Mares, se eu não me engano, da Lene. Muito bonitinho. Não sei se fica legal para o Natal, não. Mas a blusa eu achei muito legal. Fresquinha, bonita, com esse trabalho aqui muito legal. E não sei, uma pantacool, uma saia midi, acho que fica bonitinho. Fica ticão. Essa aqui era outra saia que tinha várias estampas diferentes com o mesmo modelo. Eu pedi esse aqui de bolinhas. Mas isso não mexeu bem, porque eu tentei trazer a 38, mas não funcionou. Essa aqui é a 40, que é o meu tamanho mesmo. E ela é mais longuinha, tá vendo? Dá para usar no Natal, para quem quiser algo mais confortável. E para a vida também, até vai trabalhar, dá. Muito bonitinho, eu gostei mesmo. Pena que não tinha todos os tamanhos para eu mostrar para vocês todas as estampas vestidinho aqui no provador. Que não é a mínima coisa de ficar mostrando só a imagem para a peça assim. Vamos ver, sabe? Tchau. Tchau. Tchau.